Muito bem galera, boa noite pra vocês. Eu estou aqui em um vídeo que se chama PKXD. Um vídeo muito legal que eu vou fazer aqui com meu filho Igor Bessa. Não é isso Igor? É isso mesmo gente! E esse vídeo vai estar no canal dele, canal do Igor Bessa no Youtube, ok? Segue lá também o Instagram dele, o arroba dele, tá? O arroba dele é canal do Igor Bessa. Pessoal, a gente vai começar agora esse vídeo aqui, muito legal. É um vídeo que não vai ser tão longo não, eu acho que uns 10 a 12 minutos, tá bom? É isso mesmo! E vamos lá, vou encontrar o Igor aqui e a gente vai fazer várias aventuras. Fala com o pessoal aí Igor! Gente! Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ô pai, eu ainda não comecei a me procurar, eu ainda estou entrando no seu mundo. Ok, enquanto isso eu vou dar uma volta por aqui. Tá bom. E ver as casas bem legais que tem aqui. Quando você entrar, você me avisa Igor. Já entrei, já entrei, foi rapidinho. Pera aí, minha casa está com zero likes? Gente, se vocês deixarem o like, se inscrevam no canal e ativar o sininho, aí a minha like vai ficar com mil likes. Opa, que coisa boa! É! Bem, eu estou sem nenhuma like, porque também eu sou novo. É, verdade. Eu fiz agora a minha inscrição aqui no jogo. E é a primeira vez que eu estou jogando o PK-XD. É um jogo muito legal. Muito legal. Que você pode usar o seu celular e jogar com seus amigos. Ô pai, eu vou ver se eu ando aqui na sua casa. Pai, vem, volta na sua casa. Vou até lá. Você vai ter uma curta de vinho. Opa! Tem um robô na sua porta de perante. Ô rapaz, é você que está por aqui, Igor! Eu vou fazer até uma dancinha de felicidade. Uou! É! Que isso? Caramba! E tem outra amiguinha ali, ó. Foi embora, correu. E mais uma dancinha. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Boa! Ih, rapaz, foi até o chão dançando. Ih! Olha aí. E o Igor está gostando. E agora? Para onde a gente pode ir? Diz aí para mim. Ô gente, espera aí. Deixa isso daqui que o meu boneco vai deixar, olha. Hum, mostra aí. Hum, like! Deixa o like. Vamos embora. Vamos fazer alguma coisa nesse mundo. Vamos. Vamos ir para o pack shopping, pai. Onde é? Me leva até lá, que eu não sei onde fica. Me leva, me leva, me leva. Está me seguindo? Vamos lá. Estou seguindo você. Vai embora. Tá. Pode ir, pode ir. Estou aqui atrás. Eu vou ver um pouquinho para o seu celular. Para mim ver se você está me seguindo mesmo. É só eu olhar para trás, né? Na minha tela também. Não, pode encostar ali na água. É tóxica. É uma água tóxica? É. Ih, rapaz. Então tem que ter muito cuidado ali pelo canto aqui. Com muito cuidado. Está vindo? Estou. Está, está, está. Galera, esse é um vídeo diferente, porque não tem aquela apresentação normal que Igor faz no início dos jogos. Mas é um vídeo legal. Então vocês podem conferir aí, ok? É isso, é verdade. Vai, pai. É só entrar aí no lugar. Opa, entrei. Deixa eu ver. Uau! Que lugar muito legal. Oi? O robô está falando com você. Olha o robô falando. Olá, amiguinho. Tenho um presente para você. É um pet pod. Dentro dele há um pet que vai nascer em breve. Sério? É verdade. Existem diferentes pet pods e muitas espécies para descobrir no mundo PK-XD. Mas enfim, aqui está seu primeiro pet pod. Eu não acredito, cara. Eu vou ganhar um bichinho. É só você esperar até amanhã. Ah, é? Falou que ele vai nascer. É. Ih, o robô continua falando. Cuide bem dele. E volte aqui depois para comprar outros pet pods. Vem aqui, pai. Olha. Obrigado, robô. Vamos lá. Olha só, tem uma esteira. Ih, rapaz. Vamos lá. Isso não é uma esteira não, na real. É só para andar mesmo. Ah, legal. Meu, o bicho está fofo. Vamos em outra sala. Olha lá. Tem um carrinho de compra. Você pode comprar esses itens? Pode, pode. Que legal, cara. Olha só o lugar para ele dormir, ó. Para o pet dormir é casinha. Tipo uma cama, na verdade. É. Você pode comprar, mas você está com pouca moeda. Uau, muito legal. É porque eu comecei agora, pessoal. Eu tenho que adquirir as moedas. Tenho que conhecer direito o jogo. Para poder desenvolver melhor. Aham. Deixa eu ver se meu pet está no nível adolescente ou ainda está no nível criança. Aham. Está com quatro anos ainda. Ah, tá. Ele é novo, né? Eu estava dançando aqui na loja. Que vergonha, cara. Eu estava dançando aqui na loja. Cara, eu estou muito feliz porque eu ganhei um pet, cara. Olha ali, pai. Olha na minha câmera. E ele vai nascer. Muito bom. Vai nascer amanhã. Amanhã na vida real. Vamos para outro lugar? Conhecer outro lugar? Vamos. Vem aqui. Tem um lugar que é de corrida. A gente... A gente... Você vai ir lá no segundo vídeo de PKXD ou no terceiro. É. Esse primeiro vídeo, pessoal, é só para mim poder conhecer o jogo. Já ganhei meu pet. É. Ainda não. Ainda tem que esperar amanhã para você ganhar totalmente. E primeiro ele vai ser rei e ser nascido. Depois ele vai ser criança. Depois o adolescente e assim vai. É. No segundo vídeo que a gente postar, ele já vai ter nascido, então. Aham. Já vai ter nascido. É isso? É um disco voador? O que é isso? É um disco voador com uma pizza em cima? Eu quero comer pizza. Eu estou com fome de pizza. Eu quero pizza. Pizza, 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 pizza. Ai, 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 ai. Dá sorvete? Dá sorvete aonde? Aqui. Olha. Vem. Ai, meu Deus. O que é aquilo ali? Um super robô. Do Halloween. Ai, ai, ai. Eu estou com medo dele. Ele tem um controle na mão dele. Aí é corrida, pai, mas vem aqui, olha. E as abóbulas? Ai, vou sair correndo. Eu tenho medo. Ai, aqui também. Não acredito. Ai, eu estou assustado. Eu estou assustado. Eu não sei para onde ir, Igor. Ele também está. Eu vou... Vamos correr daqui. Vamos correr daqui. Ai. Ai. Eu estou com medo. Vamos tomar um sorfetinho para o melhor. Você pegou até o seu bichinho na mão, no braço. É. Ele está com muito medo. Vamos comprar um sorvete. Ai, você está pesado, hein, fofinho. O fofinho está pesado. É. Como é que a gente faz aí para comprar um sorvete? Eu tenho 260 moedas. E esse verdinho é o que? Esse aqui. Esse verdinho. Ah, esse verdinho daí é... Que você tem que comprar na vida real. Ah, tá. Hum. Esse sorvete parece estar muito gostoso. Hum, hum, hum. Vem aqui, pai. Ó. Vai nesse banco daqui. É só clicar nele. Acertei. Vou tomar meu sorvete, hein. Olha lá. Hum. Está muito bom. Que sorvete gostoso, hein. Acabei o meu. Está acabando. Galera, esse mundo... Ai, ele tem que congelar o dente. Ai, 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 ai. Uau. Galera, esse mundo PK-XD é muito legal, galera. Ai, está aqui em casa. Quase que eu ia na água tóxica. Quase, pai. Você vai ir para onde? Vem. Vamos lá. Vou seguir você. Tá. Tem mais um gator que eu posso mostrar onde que é. Pode ir que eu estou indo atrás de você. Hum, vários balões. Bem legal. Vai querer? Uau. O que é aquilo lá em cima, cara? É um gigante. Um balão gigante. De que é aquilo? Parece um... Um elefante? Um elefante rosa, é ele, hein. Ele tem olho vermelho. Ah, não. Que coisa estranha, é ele. Ele tem asa aqui. Lá em cima, olha, no céu. Tem vários balões. Preto. Isso é plataforma. Plataforma. É, isso é plataforma. Ah, tá. Tá bom, então. Ô, pai, tem mais um lugar que eu posso te mostrar. Que é a escola. Onde é que fica? Cadê você? Eu não estou nem te vendo mais. Espera aí. Deixa eu procurar aqui. Ai, estou perdido. Achei você. Onde é a escola? Me mostra, então. Cadê você? Estou atrás de você. Isso aí é ir embora que eu vou atrás de você. Vai. Ah, tá. Agora eu segui. Está me seguindo? Vai lá. Pode ir. Pode ir. Onde você for, eu vou chegar lá. Pode ir, vai. Mas é porque... High school. High school. High school é a escola. É porque a gente está travando a internet. Não tem problema, não tem problema. A internet está um pouco fraca, mas dá para ir. Para você também não se adiantado. Quem vai ser o professor? Eu sou o professor. Tá. Bom dia, classe. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ué, só tem um aluno ali? Cadê os outros alunos? Eles não vieram. Todos faltaram. Olá, menininho. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Se apresente. Se apresente. Quem é você? Eu sou o Igor Bessa. Muito bem. Ok. E hoje vamos falar sobre... Opa. O que é isso? Tem um menininho aqui no campo. O que é isso? Opa de professor. Ah, mas não é bom para você... Ah, mas eu vou ensinar. Então, hoje nós vamos falar sobre o PKXD. Tá, deixa eu pegar meu caderno aqui. Aqui. Mas eu vou trocar. Isso aqui eu vou trocar. Eu vou trocar. Eu vou trocar. Tchum, 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 tchum. Não, pai, não. Agora você tem que colocar a sua roupa de novo, Tio. Ah, eu vou ter que entrar depois na galeria e mudar a minha roupa. Não tem problema. E aí você fez a lição de casa? Vou fazer agora. Vamos lá. Muito bem. Qual vai ser a aula hoje, professor? A aula hoje é falando sobre o PKXD. PKXD? Vai, vou anotando. Vai anotando. PKXD é um jogo muito divertido para as crianças brincarem até com seus amiguinhos. Ou conhecer novos amiguinhos. Anotou? Tô anotando. Isso aí. 03, barra 11, barra 2021, que foi escrito. Pronto. Ok. Agora eu vou aqui para o quadro. Opa, já fez? Ok. Peguei. E agora aqui no quadro. Vem aqui olhar para o quadro comigo. E aqui, galera, a gente vai se despedir desse primeiro vídeo de PKXD. E nós iremos voltar para fazer um segundo vídeo. Ou amanhã, ou depois de amanhã. Mas queremos dizer para vocês que foi muito legal, né Igor? É isso mesmo. É isso mesmo. E mais uma vez, reforçando o convite para você. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o seu like. E tchau para vocês. Tchau, galera. Até a próxima.